Doutor Paulo Branco, médico proctologista, eu vou dar dicas para que se evite as complicações na cirurgia proctológica e na cirurgia anal. Todos nós tivemos complicações na cirurgia proctológica, que eu faço há 35 anos e fui adaptando situações importantíssimas e praticamente desapareceram essas complicações da cirurgia que nós fazemos. Primeiro, olha só, tem uma ampla visão da região anal, um campo que pega 7, 8 centímetros na circunferência anal, tanto no homem quanto na mulher, não é? Está vendo essas circunferências? Por exemplo, às vezes tem uma ferroga de HPV aqui, eu não vejo na hora da cirurgia, então isso impede. Tem um orifício de fístula perianal que ficou encoberto, eu não vejo, posso passar despercebido, tira uma fístula e não tira outra. Então, esta circunferência, ela é muito importante. Outra, uma bela visão da região anal. Você tem uma glândula dentro do reto, uma glândula lá na mucosa non-retal, você tem ferroga de HPV, entra no canal anal, na pele do canal anal, ou mais raramente na mucosa non-retal, então, um afastador, um anoscópio, olha só esse anoscópio, muito importante o anoscópio, não é? Olha a visão que eu tenho do anoscópio. Outro erro, está vendo? Não aparece nada, tem que ter um belo foco, um belo foco frontal. Já, vamos ver aqui, um belo foco frontal. Um belo foco frontal, olha só, foco frontal, você olha, olha só, está dentro do canal anal, está vendo? Olha que visão, dentro do canal anal, está bom? Para não ter erro. As complicações que eu reoperei, operadas fora, foram esses os erros. Uma visão que não tinha, um anoscópio que não existiu, não foi apropriado para aquele tipo de cirurgia. Eu tenho cinco anoscópios, conforme a cirurgia, a nada, que eu perineiro do paciente, eu uso o anoscópio para ver uma visão ampla, larga, da patologia para poder operar. Então, fazendo isso, pera iluminação, anoscópio, o campo, fazendo a sépsia perfeita, na bolsa frontal, perine, visão glútea, você afasta as complicações da cirurgia de hemorróide, fissura, fístula, está bom? Entra no meu canal de vídeos, o próprio patologista, doutor Paulo Branco, dá o sininho de atuação se gostar dos vídeos, um like também, o sininho para receber novos vídeos, o like se gostou do vídeo. O site Atlas é o único blog de própria patologia no mundo com mais de mil fotos, 280 artigos inscritos, doutorpaulobanco.com.br, redes sociais, Facebook, Instagram, arroba-proptologista. Cirurgia proptológica, segura! E aí E aí E aí E aí